E aí gente, esse é o tango. Fala galera, hoje que estamos na cozinha. É isso aí, estamos em um lugar diferente aqui e a gente vai preparar um petiço que alguns vão torcer o nariz aí, outros amanhã vão dar graças a Deus que o filho vai comer finalmente. É, mas não tem coisa mais, roots, trapetisco daqui, moela. Isso aqui é, nossa, quem é de boteca, quem é da cerveja, isso aqui é coisa que você encontra, quem gosta fala assim, tem moela, vem a luz assim, ó. Moelinha, a gente está direto na cozinha, porque a gente cortei, né? Não. A gente veio direto na cozinha porque é o seguinte, isso aqui é, a receita inteira aqui, não tem aquele preparo que a gente faz lá, de coisa, cozinha moela, vem aqui para a panela, então a gente veio, a gente está cozinhando, aqui a gente acabou de sair de outra gravação, está tudo do jeito, é bom que você também vê um pouco dos bastidores da coisa. E aí a única coisa pré-preparado que a gente fez aqui é o cozimento da moela, que não tem segredo, gente, é água, sal, moela, panela de pressão de 30 a 35 minutos, aí você conhece sua panela um pouco mais, mas cozinhou, deixou ela, é só para ela, né, ficar um pouquinho mais macia, né, esse cozimento não é para sabor, não é para nada, é só para tirar um pouco da maciez e... Então é o seguinte, cozinha ela com um pouco de sal, só para ela não ficar, né? É, para ficar um pouquinho, o alemão colocou a folhinha de louro também, né, alemão? Isso, botei duas folhinhas de louro para essa quantidade, que a gente está trabalhando meio quilo de moela, limpou, tira a gordurinha... E é só isso, por enquanto a gente fez só isso, a gente cozinhou elas na pressão aí por meia hora e agora que vai, o alemão vai fazer a mágica aqui. E essa cerveja de hoje, qual que é, Tadão? Ah, hoje a gente vai tomar biritz. É, a gente já vai mostrar para vocês, a gente já vai ter aqui a imagem dela, que é do Mussum. Cerveja do Mussum, né, então, do Mussum, uma das coisas que com certeza a gente vai fazer aqui com a alemão de a minha sopro, a gente vai flampar na cachaça, essa moela aqui vai ficar bem legal. Na cachaça não, no mé. É, porque Mussum sem mé, puta cara, assim... Meu trapalhão preferido, né? Cara, eu gosto muito de trapalhão, mas eu gosto de Mussum, cara, se tivesse, tipo, se o Mussum fosse vivo, eu acho que ele tinha que fazer o Mussum. O programa do Mussum. O Mussum, ele não queria fazer, ele não queria fazer comércio. Ele falou, ele queria cantar, ele gostava de cantar. O Didi, parece que conhecia ele, achava ele engraçado, começou a botar ele para fazer umas esquete e ele meio que foi indo... Ele devia ser engraçado de bastidor, retirado... Ele é engraçado de qualquer jeito, o Mussum acho que se ele estivesse sonhando. Imagina o Mussum sonhando, então, dando a... Então aqui, ó, tá tudo, não, manda a bala aí. Posso pôr aqui? O que tem aqui, Alemão? Aí é cebola, alho e um pouquinho de gilho. Vou pôr um pouquinho mais de azeite aqui. Pode pôr. A gente só quer que ela fique transparente. Até que é pouco, já, hein? Já, é, tá fácil. Essa panela é bem forte. É, vou mexer aqui só para não queimar. Na escala, é no Mussum, Zacarias, Didi e Dedé. É, Dedé é meio sem graça. Mas o Dedézinho que foi meio sem graça. Ele é a escada, né, do negócio. A ideia dele era justamente ser o escada. Ele que preparava as coisas. E ele tem noção disso. Aqui, ó, já, ó, começou a dourar. É, aí, ó, já está começando a dar uma cor aí, ó. Vamos entrar com quem? Moelles. Ó, já ficou bem maciazinha, ó. Delícia. Nessa hora, ó, o que que vai aí? Salzinho. Pimentinha. Ó lá, sal, ó. Vou colocar uma pitada aqui, ó. Vai dar uma colher de chá de sal. O sal depois você pode corrigir no final. Como ela vai estar mais úmida, você dá para corrigir ela no final ainda. Não precisa... É melhor eu errar. Pimentinha. Bonita isso aqui. Tá. Pimenta do reino. Tá na boa, hein? Agora eu vou pegar mais tela. Cachaça, quando você for flambar, é sempre legal pegar uma cachaça que tenha um sabor, uma envelhecida. Pega aquela pinga, né, mais coisa. Ela não vai deixar o sabor que a gente precisa no final, né? Ela vai meio que morrer. Nós vamos flambar fora do fogo. Me pegou um pouco. Aê! Ó! Caralho! Essa aqui você me surpreendeu, viu? É? Conhecer essa técnica? Não. Quem falou que não ia dar certo? É. Flambou, terminou ali, ó. A gente vai, pra dar um saborzinho, um molhozinho ali na manha, vai um... extratozinho de tomate, só pra dar uma cor mesmo. Extrato, mas é molho, molho próprio. Molho de tomate, é. O molho? Só pra dar uma... Um molhinho, só pra dar um saborzinho. Por isso que a gente não pode exagerar no sal, só pela hora. Isso. Lembrando, a gente cozinhou a moela por 35 minutos, então ela tá preparada, ela já tá pronta. O que a gente tá fazendo aqui é puxando o sabor, né? Porque a gente não quer que isso aqui fique com cara de guardação, de mistura, a gente quer fazer um petismo. Não é muito tempo não, ó. O tempo de preparo aqui, depois do cozimento, é... É mínimo. A gente tá fazendo tudo em fogo alto aqui, então assim, caramelizou rapidinho, fritou. Ela vai ficando com uma textura mais sequinha aí, né, de petisco mesmo. O molho não é pra encorpar ela, no molho ele dá uma textura, um sabor. Porto leu? Quase. Ficou pronto o nosso petisco, o cheiro tá absurdo, cara. Eu tô morrendo aqui. Absurdo. Eu tô sem tempo de dia a dia ajudar muito o alemão nas receitas do Otang, ele tá inventando umas coisas, então... Eu sou meio maluco. Se bem chato. Muito legal. A gente fez aqui pra acompanhar umas torradinhas. Torradinha no forno, com azeite, umas coisinhas. Se você quiser aprender umas coisas assim, a gente tá pensando em fazer um vídeo só disso, só de base. Como faz a torradinha, como faz o molinho. Daqui a pouco rola aí, pra você também, né, conseguir fazer o preparo. E ela... Biritz. Olha, essa cerveja... Sabe quando você já tá querendo gostar, já, antes de experimentar? Essa cerveja é aquela que você acha que vai tomar e vai ficar igual no sumo, né? Tipo, engraçado. Birna larga. Eu não sei, eu não tenho certeza. Se eu tiver errado, me corrija nos comentários aí. Parece que é do filho dele a cervejadeira. Ah, é? Qual deles? Não sei nem se é verdade isso que eu tô falando. Não tô afirmando, hein, gente? Mas parece que é. Pode ser. Parece que é. Olha lá, Rio de Janeiro, Brasil. Se não for dele, é do Lulinha. Eu não vou nem estragar a tampinha que eu vou guardar. Biritz. Essa Viena Larga, a última que a gente tomou foi aquela que era eleita a melhor cerveja. Foi a... Pronto, pronto. Como que chama? Não sei se era Bamberg. Não, não era Bamberg, não. Era... Beer Laus? Beer Lund. Beer Lund. Beer Lund. Beer Lund, Viena Larga. Isso mesmo. Eu não sabia que aquela cerveja era a melhor zona, nem porque eu cheguei e acho que o cara dele, não foi essa que a gente deu com o cara de estacionamento, com uma garrafa. Porque eu acho que tinha seis garrafas e tal, e aí o cara tava gravando, não sei o que. Como é que foi? Aqui no seu prédio. Ah, é? Isso mesmo. Eu tô gravando com essa. Aí eu já cheguei em casa e pensei, poxa, essa cerveja é foda. Beleza, né? Não que eu me arrependi de ter dado com o cara, talvez um pouco só. Talvez ele não merecesse aquela cerveja. Vamos lá, galera. Caciu! É boa, cara. Boa. É boa. Sabe com o que ela vai combinar mais esse petis com o gengibre? É, porque ela é mais... é por causa do frescor, né? É. Só de sentir ela no paladar aí. É. Ela é um pouquinho mais amada do que as lágrimas que a gente toma geralmente, né? É. Ela tem... É, não. Ela é mais amarguinha. É... A lágrima eu sempre espero que ela seja um pouco mais amarga. Quando eu pego uma lágrima muito suave eu até fico meio assim, mas... Mas a gente tem tomado aí umas duas ou três lágrimas aí no vídeo, né? Essa aqui de todas é a que tá mais... É. Mais forte. Ah, que legal. Aqui fala que essa Biritz é mais do que uma cerveja, uma homenagem para um sum. Tem um leitinho aqui, ó. Não aguenta, é bad leite. Ah... Legal. Leite. 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 Moelis. 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 Ficou ali com a cebola, cara. Ficou... Hummm. 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 Sensacional. Moelis é de verdade. Muito bom. Eu já comi moelis, ó. Que o cara... É tanto molho, é tanta coisa que... Fica com gosto de molho de tomate, gosto de... É. Essa aqui não, cara. Moela tá... Não, a gente tem só até deixar ela mais sequinha que é pra ter a moela em si, né? Nossa Moelis. Cabiritis. Quer comprar? Spacebeer.com.br. Nossos parceiros aí. Só firmeiros, então. Feliz demais com essa parceria. Não, muito legal. Faz o seguinte, gente. Entra na fanpage deles no Facebook, Spacebeer. Escolhe a cerveja que a gente vai tomar. Manda sugestão pros caras. Ou então, se você sabe aí um petisco e quer sugerir, um ingrediente. Pô, você tem na sua casa, não sei, ovo de codorna, igual a gente já tá pensando em fazer. Você tem, é... não sei, algum queijo diferente, uma carne, um corte. Manda, sugere pra gente. E a gente vê qual que é a cerveja que vai melhor com isso aí. Podia vir gravar com a gente. Pensou gravar com o filho do Mussum? Não. Falar isso, a gente tá devendo parceria aí, né? Ah, é. A gente falou, é que, meu, correria... Na verdade, o que tá por vir aí, gente, é... Alguém coisa grande. Alguém coisa grande, é. Vem coisa legal aí, assim... A gente tá sempre procurando o melhor. Às vezes a gente não faz uma coisa porque tem outra rolando... É o filho do Mussum, né? É o filho do Mussum? É a sua cerveja. Aí, nosso produtor, diretor... É, ó... peraí, peraí, peraí. A regra já foi puxar a informação. Ele foi diretor. É diretor. Verdade? Não, o diretor tá falando que é verdade. É do filho do Mussum mesmo, espero que seja, né? Olha o filho do Mussum na foto aí. A gente tem um LED aqui na frente do cenário. Já vem a imagem pra gente na... Tem o pro do TP também. Na verdade, eu acho que é do Ailton Graça. A Ailton Graça não é, parece que é filho do Mussum? Sabe o que é, Alguém? Não, é, Alguém? Eu acho que a Ailton Graça é filho do Mussum, hein? Fala aí pra nós. Talvez você não saiba. Nossa, ela está... Cadê? Eu tô me segurando pra não comer tudo, cara. Gente, sensacional a cerveja. O petisco fora de série. Vamos pra lá. Dos melhores, meu, mais uma vez, cara. Eu tô falando isso todo vídeo, é porque a gente tá se superando. Faz aí. Muito fácil. Muito rápido. Isso aqui você vai surpreender a galera. Vocês viram, tirando o tempo de cozimento... O resto a gente preparou na hora. Tudo que vocês viram aqui, sem corte, sem nada. É. Não teve... Não tem... Isso aqui é pra apaixonar. Não, ficou... Me surpreendeu, sinceramente. Eu já gosto de moela, né? É uma carne que eu torço no nariz, não. Mas com esse sabor, eu nunca tinha experimentado. Acho que nem tem, cara. Ninguém nunca fez assim. Eu nunca comi. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Instagram, arroba Programa Tango. O pessoal da Space Beer, nossos parceiros. Vai lá, tá bem legal. Entendeu? Vai lá, vamos interagir. Os caras estão... Não é só vender cerveja online. Você tem que estar online com a galera. Você tem que estar no Facebook. Você tem que estar respondendo. A internet é isso. E eles estão pra isso. Eles estão pra jogo. Aí tá funcionando. Rapidinho. Chegou rápido. Os caras são tenciosos. Um abraço, gente. Estamos juntos aí, galera. Um abraço. Valeu.